A Câmara Municipal de Terezina conta com 182 servidores efetivos e agora com rigor maior no controle de presença, foi constatado que 33 funcionários receberiam salários sem trabalhar. Há suspeita de alguns morando em outros estados e até fora do país. Mas a partir do cadastro realizado no mês passado, quem não compareceu ao serviço, teve uma semana de pontos cortados, gerando uma economia de 12 mil reais. O relatório sobre a situação dos servidores deve ser encaminhado para o plenário da Câmara ainda esta semana. No próximo dia 15, completa um mês do fim do recadastramento. Depois deste prazo, deve ser aberto um processo administrativo. E quem faltou durante 30 dias sem justificar a ausência, corre o risco de ser demitido. O diretor do departamento pessoal diz que muitos já compareceram para justificar a ausência. Mesmo assim, a folha de pagamento deve crescer, já que aprovados no concurso do ano passado, devem ser convocados em breve. Observou-se carência em alguns setores da Câmara, que pelo aumento dos vereadores tiveram uma exigência muito maior de trabalho. Então tudo isso está sendo analisado para justamente avaliar a necessidade de chamamento de novos servidores. Nas ruas, a população aprova o controle realizado na Câmara. A partir do momento que você não trabalha, você não merece receber. Mas há quem imagine que para enxugar despesas na Câmara de Vereadores, o corte deveria se estender ao salário dos 29 parlamentares. Hoje, orçado em aproximadamente 15 mil reais. Poderia diminuir o do pobre trabalhador e por que eles não? Sei que eles são trabalhadores, mas poderia ser bem menos para diminuir também nos gastos.